Ali do outro lado tem um giganotossauro observando a gente. E aí, Fero, o que a gente vai fazer agora? Cara, eu recomendo correr. Tem essa opção? Tem, tem essa opção. Atrás da gente tem um matagal que a gente pode se esconder. Aliás, a gente tá com filhotinhos aqui, né? Então temos que proteger eles. Então tá bom. Tá em posição de bot, velho. Tá em posição de bot. Tá vindo ali, ó. Tá vindo. Que posição é essa que eu não sei. Tá ali, tá atravessando, cara. Ali, ó. Atrás de ti. Tá bom, tá bom. Cuidado. Ameaça, ameaça. Ameaça, ameaça. Como é que ameaça? Tô ameaçando, vai. Isso, boa. Isso, isso é ameaça. Meu Deus do céu, parece que eu tô com dor no pé. Protege o filhote, cara. Protege os filhotes. Já tem meu filho, filho. Vem aqui. Ali atrás. Vou ficar na linha de frente aqui. Vai ficar na linha de frente, tá bom. Eu sou... Não é a fêmea que fica na frente? Não, tu fica aí. Protege tu, fêmea. Tá bom, tá bom. Eu vou cuidar dos... Me chama de fêmea, não. Você não tem intimidade? A gente já tem filho, rapaz. Ih, rapaz. Aí, lascou. Cuidado, cara. Cuidado. Vai pro lado ali. Vai pro meio dos filhotes. Vai, vai. Vocês dois aí. Vai, tá indo. Vai, vai. Cuidado, cuidado. Não, 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 não. Não deixa. Meu filhote não, meu filhote não, irmão. Meu filhote não. Isso aí, boa. Beleza, tá de boa, tá de boa. Isso aí, fica perto deles. Calma, eu tô... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer uma proteção louca aqui, calma. Toma, toma. Acertei. Acertei. Dá um pisão nele, dá um pisão nele. Eita. Não, vai atrás dos filhotes. Não, não. O filhote não. Não, vai ainda. Pisa nele, pisa nele. Nossa, pisei. Não. Ah, velho. Meu filhote. Perdemos um filhote. Vou fazer uma proteção louca aqui. Calma. Deixa, deixa. Deixa pra ele, deixa pra ele. Infelizmente, já era. Sai daí, filhote maluco. Não, pera aí, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Ele vai... Ele vai falecer. Não. Ah, velho, não. Não, não. Vamos fugir agora. Filhotinho maluco, velho. Caraca, eu tive todo o trabalho pra parir e você faz isso comigo, cara. Meu Deus do céu. Eu não quero brigar por isso. Tchau, tchau, tchau. Vambora, vambora. Eu te odeio. Nossa, os nossos dois filhotinhos. Se bem que o outro praticamente, né, foi pra cima, meu. Não quis nem saber. Ele ficou bravo. Ele gostava do irmão dele. Eu acho que foi isso mesmo. Nossa. Muito triste. Eu vou ter que acasalar de novo, Russell. Sai fora, rapaz. Tá louca, é? Tá doida, é? Não, vem aqui. O boi da floresta. O que é isso? Tá, beleza. Então vamos seguir reto aqui. Infelizmente a gente perdeu os nossos filhotes, mas a vida jurássica tende a isso, né? Os adultos perdiam os filhotes. Não que eu esteja feliz ou sei lá o quê. Mas é assim mesmo, galera. É assim mesmo. Eu tenho um pequeno probleminha aqui. Eu acho que eu estou sangrando. Eu não sei se eu vou falecer, mas a minha tela está um pouco manchada. Então deita, deita aí. Eu vou deitar, eu vou deitar. Vou ficar do teu lado então. Aí, pronto. Tudo bem. Faz uma segurança pra mim aí. Chega! Olha aqui, Fero. O que eu encontrei? Tem dois portassauros aqui, ó. Mil. Caraca, onde você está vendo o outro? Eu só consigo ver um. Eles estão se camuflando atrás da árvore. Aqui, ó. Eles estão indo em direção ao mar, eu acho. Ih, dá pra tomar essa água aí? Acho que tem muito sal, hein? Não dá, não dá. Não dá. Água do mar, não tem como. Não vai dar, não. O que foi isso? Eita, nois. Eu escutei alguma coisa aqui atrás. Ah, não é possível. Não, 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 não. Eu escutei bem baixo. Uh! E o Poirot está aqui mandando pisar. Já mandou, já. Olha aqui, ó. Um copo sanguinatos. Um copo sanguinatos? Cadê? Zoeiro, não é? Não é? É um galimimo, o filhote. É um galimimo. Meu Deus, um rato. Parece um rato mesmo. Eu posso pisar? Não, não pisa nele, coitado. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Olha a carinha dele ali, pequenininho. Bem pequenininho. Só daqui, irmão. Coitado, né? Vou dar um salve pra ele. Vamos adotar ele aí, mano. Não pode ter... Dois chances não pode ter um filhotinho? Pode, mas não galimimos. Ele provavelmente deve ter família, sei lá. Ele está perdido, então. Está perdido. Vai pra tua família aí, filhote. Eu não quero. Ameaça? Por que você está ameaçando o filhote? Coitado dele, mano. Só pra ele voltar, porque senão ele vai achar que a gente é a família dele. Ah, não. Tudo bem. Ele já deve ter uma família pra lá. Ah, ele ficou carente. É isso? Ele está carente. É, você passa a mão na cabeça dele e ele vira o seu cachorrinho. É praticamente isso. Não é, não. E os peitos indo embora lá. Os peitos vão embora já? Vamos embora também. Vamos embora pra onde? Pra cá, ó. Vem. Ah, mano. Tem comida? Não sei, a gente vai ter que catar uma comida por aqui mesmo. Caraca, mano. Eu preciso, cara. É necessário. Você está com fome? Ah, mano. Eu estou sempre com fome. Você é forgado, viu? Que isso? Você virou um ratão? Você virou um ratão, mano. Meu Deus. Você virou um ratão. Não, não. Eu estou procurando comida aqui. Ah, eu também quero ser um ratão, mano. Não tem nada. É que meu faro é aguçado, por isso. Ah, entendi. Eu não consigo fazer essas coisas. Ah, não. Tudo bem. Você tem mais habilidades que eu. Vem por aqui, vem por aqui. Eu acho que ali em cima deve ter. Cuidado pra não cair aqui, fera. Vamos lá. Ai, caraca, mano. Olha o monte. Ei. Quê? Eu estou vendo um negócio ali atrás. O que foi? Eu não sei. É um bichinho estranho. Parece um ratão. É tudo ratão pra ti, velho? É. Olha lá, ali. É um ratão. É galho, velho. Eu só vi que eu tinha escutado o barulho de galho mesmo. Ah, é o pai daquele. É o pai daquele pequeno. Eu falei que tinha família. Ah, meu. Ele veio agradecer. Você perdeu seu filho, cara. Como que você consegue fazer umas coisas dessas, bicho estranho? Ah, corta essa. Ele foi embora. Ele me deixou falando sozinho. É que ele veio agradecer. Ele veio agradecer. Ah, ele veio agradecer. Tá bom, tá bom. Vamos embora. Pronto. Pronto, uma vez eu não adoto ninguém, viu? Tá, vamos embora, vai. Vamos embora. Pronto, você quer ir agora? Vem por aqui. A gente vai ir aqui em cima. E aí, eu acho que eu vi comida. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi uma comida. O meu faro não conseguiu pegar, mas os meus olhos sim. Aqui em cima. Eu não sei onde você tá, eu tô perdido. Calma. Vou dar um grito. Você é escalador de montanhas? É o Shantibode? Sobe, mano. Shantibode. É o Shantibode. Sobe montanha. Como que o seu olho conseguiu pegar, sendo que o seu faro é melhor que o seu olho? Ah, habilidades, habilidades. Agora eu peguei, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu tô vendo daqui os Pertasauros lá dentro da água. Cadê eles? Tão nadando? Tô, viu? Ah, não acredito. O que que foi? É o Puerta? É o Puerta. Fala que é o Puerta. É o Puerta. Não é carnívoro, eu acho. Ah, não. Não, não, não. Isso daí não. Isso daí é pior. Eu escutei o Car... Lá em cima. Olha lá, tem um Acro. Eu não acredito. Lá em cima, cara. Lá em cima, lá. Mano, foi você. Você que deu essa ideia de subir, cara. Eu só queria estar aqui embaixo. Mas ali, ó, tá vendo? Tem uma comidinha ali, ó. Eu falei que tinha enxergado. Ah, não. Tudo bem, então. Na minha frente aqui, ó. Ali, ó. A gente vai comer e vai embora, é isso? É, basicamente. Eu não sei quantos Acro-Cantossauros tem. Pelo menos eu vi só um ali. Mas eu acho que se for dois, a gente consegue se defender. Ah, beleza, então, mano. Será que ele vai demorar muito pra descer? Cara, eu nem sei por onde desce. Só se ele se atirar da montanha. Foi você que decidiu subir, mano. Eu vou ter... Olha lá, tá ali já. Aqui, eu falei que tinha comido. Roussel já tá ali, Roussel. Eu tô vendo, tô vendo. Relaxa. É só um. Tá tranquilo. Pode comer aí agora. Eu falei que tinha conseguido achar sem o faro. Aí, ó. Meu, isso é muito bom, cara. Eu posso até deitar um pouquinho aqui, tranquilo. Agora eu tô aliviado. Ele tá chegando. Eu tô levantando. Olha, ele tá vindo. E eu tô virando. Tá indo embora, rapaz, né? Eu tô com... Não é pra ir embora? Pode ficar aí, fica aí. Não, tudo bem, então. Vou deitar. Olha, ele tá vindo agora. Ih, rapaz. Tá se aproximando. E o que que eu faço? Sei lá. Fica deitado aí. Deixa que eu vou pra cima. Ah, não. Tá bom, então. É que acro não é tão forte. Então, tipo, só eu consigo combater um deles, pelo menos. Então, tá bom. Eu acredito em você, Roussel. Vou ameaçar ele. Eu quero primeiro afastar. Porque, tipo assim, ó. Aí a gente não é carnívoro. Não precisamos comer. Não precisa caçar pra comer. Então, tipo, não tem por que eliminar ele. É verdade. Certo. Só vou dar umas ameaças mesmo. Dá pra dar umas porradas nele? Dá. Dá. Então, dá porrada nele, irmão. Ele tá chegando muito perto, cara. Eu tô vendo, eu tô vendo. Olha. Toma. Não pegou? Quase. Ô. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Certei mais uma. Eita, porra. Certei outra. Vai dar uma porrada nele. Toma. Ah, quase pegou. Bem na hora ele desviou. Vai, vai. Finaliza, finaliza. Certei mais uma. Ah, vem aqui a crinha. Ah, saiu correndo. Ih, desistiu. Desistiu. Perdeu. Que pra ti, Acro. Não, agora você tá com medo, né? Agora eu vou matar o C. Você vai ver só. Catar o C na porrada. Ah, agora tu vai, né? Volta aqui. Eu vou catar o C. Não, não era agora que era pra ir? Não, deixa o cara. Pode ir. Ele já fugiu. Bom trabalho. Eu já me recuperei do sangramento aqui do Acro, que foi bem pouquinho. O Fera também já se alimentou ali da plantinha, então estamos safe agora. Tá tudo de boa. Vamos subir aqui pra onde o Acro desceu, no caso. Eu acho que dá. Vamos ver. Será que dá, mano? Acho que é aqui, ó. Cuidado. Caraca, a descida é meio brusca. Parece meio Ingrid. Se cair, já sabe, né? É, se cair, já era. Olha a altura disso, velho. Gigante. Mas vamos ir. Nossa. E tem um negócio lá embaixo, né? Uma construção. Tem? Ah, tem o paredão ali. Tô vendo. Parece aquele paredão do Jurassic Park, que o Spinosaur quebrou. Sim, mano. Massa demais. Ali, 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 ó. Ó o Rex, velho. Ó o Rex. Eu não acredito nisso. Ele tá se alimentando? Acho que ele tá. Mandou amizade. Agora ele tá bravo. Mandou amizade pra ele. Amizade, beleza. E aquilo ali? Deixa eu ver. Eu acho que é uma carcaça. É uma carcaça, mas eu não sei de quem que é. É uma carcaça, sim. É uma carcaça, não é? Mandou amizade pra ele. É mesmo, é? É um Acro, velho. Caraca. É um Acro. Parece ser o Acro Fêmea. Não. É um Acro Fêmea? É um Acro... Ah, não. É um Acro Másico. Eu acho que é aquele Acro que eu expulsei. Será que é aquele lá? Sim, porque ele tava subindo. Até por isso que... Ih, rapaz. Realmente, de fato, eu acho que era o Acro. Nossa, cara. O Acro acabou virando comida de T-Rex. É, não foi sorte pra ele, mas foi sorte pra gente, né? Ter expulsado ele. É, até que... É porque, tipo assim, Acro não é tão forte, não é tão perigoso pra nós. É. Se o Acro não tivesse vindo pra cá, a gente quer virar comida de T-Rex. Isso é verdade. Podia ser, mas... Podia ser. Pelo menos a gente tá safe agora. Tá de boa. Vamos indo. Deixar o T-Rex ali com a carcassinha, então... Bom, a gente vai seguindo reto aqui. Vai ficar por aqui também. Não esqueça aí de passar no canal do Fera. Obrigado aí por estar participando desse videozinho. Altas zoeiras. Valeu a todos, então. Muito obrigado. Infelizmente, a gente perdeu ali, né? Os nossos filhotinhos. A gente deu de cara com os portassauros também. Depois do tiranossauro... Na verdade, a gente encontrou o Acro primeiro, né? Depois do tiranossauro apareceu agora. Mas, bom, pelo menos saiu ileso. Pelo menos. Então, a gente vai indo agora. Vamos em busca de uns outros xantugossauros. Ou até, de repente, Maia, sei lá. E é isso, então. Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça de passar no canal do Fera, que tá na descrição. E o T-Rex gritando, mandando tchau também. E valeu, falou. Até mais. E valeu, falou.